Olá preciosas, hoje eu estou aqui, vim conferir as novidades da loja Bem Querer Moda Feminina e olha só, estamos no Shopping New Mall, gente, na rua Elisa Wittaker, centrada do lado da mesquita vamos conferir as novidades, vestidos maravilhosos, agora dia das mães, é aqui, loja Bem Querer e olha só, gente, o corredor de Shopping New Mall, olha aí, nova entrada para vocês maravilhoso aqui pela rua Elisa Wittaker, do lado da mesquita, tá meninas? bora conferir aqui, vestidos, agora dia das mães, você vê e conferir aqui, corredor de a loja 175 e olha só, preciosas, aqui você vai encontrar camisas, blusas femininas maravilhosas com esse detalhe e olha essa saia luxo, a saia e ela tem o zíper que pode abrir um pouco mais, tá meninas? olha aí, lindo, né? É um luxo e os nossos vestidos, olha esse detalhe, vamos ter ele no azul também perfeição, fazendo uma palazinha para dar aquela acenturada, moda linda para vocês e esse aqui, meus amores, olha só que delicadeza no chifão, com várias estampas lindas, todo forrado, manga longa olha que perfeição, Bem Querer, aqui no Shopping New Mall a loja 175, corredor de, não esquece, tá? entrada pela nossa rua Elisa Wittaker vem conferir as novidades e olha só, tudo isso aqui para vocês peças diferenciadas a saia vamos ter também no off esses vestidos aqui, maravilhosos o atacado, a partir de quantas peças, Adri? seis peças aqui na loja aqui na loja seis também, né? aqui quatro peças, o atacado e seis para o envio, né Adri? olha só o detalhe das nossas blusas, gente olha só, vamos ter assim, olha essa que perfeição, uma mais linda que a outra vamos ter vestido também, Adri? me mostra esse vestido maravilhoso esse vestido, meus amores também ele no couro naquele couro fake perfeição esse aqui está de quanto, Adri? cento e oitenta reais, olha que lindo manga longa, ele já está também no nosso Instagram, né? várias peças para vocês dia das mães, corre para fazer aquele look perfeição e vamos ter muita peça na promoção também de oitenta reais são vestidos todo coleção nova olha, tem no caramelo também, meninas lá o nosso Instagram é esse, ó loja bem querer oficial é só você chamar no zap a gente vai fazer envio para todo o Brasil qual o horário de atendimento aqui, Adri? ó, de seis da manhã até as quatorze horas entregamos no ônibus, correio quatro peças na loja e seis e o nosso envio é só você chamar aceitamos cartão ainda? aceita cartão, pixie tudo para vocês e é loja de procedência a Jana já trabalha com ela há mais de cinco anos então, vem fazer suas compras aqui é delicadeza nos vestidos uma peça mais charmosa que a outra, né? vem, estamos aguardando vocês bem querer vai, vem, entra depois, vem, entra E olha só, meninas O que tem também de promoção São poucas peças, né, Adri? Olha, R$50,00 Esse modelo Forrado, maravilhoso Manguinha princesa Olha, alfaiataria, olha que luxo Vamos ter outras cores? Somente essa cor, R$50,00 Aí vamos ter PMG E outra peça de R$50,00 também Que tá acabando esse luxo, gente Olha só, que charmosa Vou mostrar depois a foto desse modelo Que tem no Instagram, né? R$50,00 também Algumas peças de R$80,00 vestido variado E R$50,00 também Promoção, dia das mães Aproveita Só não temos estoque desses, tá? Vamos ter dois, três, quatro peças, tá bom? E tamanho, alguns PMG Vestindo do R$38,00 até o R$44,00 Tá bom? Olha aí, sucesso É loja, bem querer, moda feminina Estou aguardando vocês Vem, dia das mães é aqui Vem, dia das mães é aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri